Fala, pessoal, beleza? Boa noite para todos, todo mundo que está aí presente com a gente. Galera já está aí no chat. Boa noite, Thiago, Cláudio, Francisco, Jovan, pessoal aí, todo mundo já animado para a aula. Patrícia Souza, o Araponga aí está sempre com a gente também. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Vamos hoje começar mais uma live, né? Hoje a gente vai fazer uma recapitulação de como foi a minha história. Vou contar para vocês um pouco de como eu comecei a tatuagem, um assunto que sempre que eu falo aqui, muita gente acaba se identificando, né? Porque também passa por esse tipo de situação, tem aquela transição de estar numa carreira que ainda não está satisfeito e buscando fazer o que gosta. E todo mundo tem essa mesma dificuldade de conseguir entrar na tatuagem e ter uma profissão aí que você curte fazer, que você é reconhecido pelo que você faz, que você tem uma rentabilidade legal, né? Mas muitas pessoas não têm paciência para alcançar esse nível, né? Acaba se desanimando no meio do caminho ou achando que não vai conseguir. É uma área que a gente se compara muito com as outras, a gente entra. Eu lembro que quando eu comecei a tatuar, há 14 anos atrás, eu fiz um curso com tatuador aqui de São Paulo, na época ele já tinha quase 20 anos de profissão e eu já sabia desenhar, mas eu não sabia tatuar em si, né? Tatuagem hoje eu considero uma das artes mais difíceis que tem, porque quando você aprende a pintar, quando você aprende a desenhar, se você faz uma arte digital, o que você aprendeu sempre vai funcionar. Se você sabe desenhar um quadro, por exemplo, o quadro vai ser sempre igual, a tinta vai ser sempre a mesma, então é só você entender a sequência de cores que você tem que aplicar e aquilo ali sempre vai funcionar. Na pele humana existe essa diferença, né? O desenho que você consegue fazer em um cliente nem sempre vai dar certo nos outros clientes ou até às vezes no mesmo cliente, numa outra região do corpo, por conta da diferença de pele, já não vai funcionar. Então não é simplesmente desenhar, é desenhar, entender de anatomia, entender da fisiologia do corpo humano, então é bem mais complexo do que simplesmente uma forma de arte. Então isso é muito complicado da gente conseguir dominar em pouco tempo, ainda mais se a gente não tiver uma forma de estudar, uma base para poder estudar isso. Eu lembro que quando eu comecei a tatuar, eu sabia desenhar no papel, eu ia desenhar na pele dos meus clientes e acabava não conseguindo o mesmo resultado. E eu comparava o meu trabalho com o trabalho do meu professor na época, que já tinha 20 anos a mais ali na frente, e aquilo ali me deixava muito para baixo, sabe? Eu olhava e me sentia realmente bem assim, incapaz de fazer uma arte legal, incapaz de fazer um bom trabalho, achava que a culpa era minha, achava que eu que não era, não tinha condição ali de executar a tatuagem, já pensei algumas vezes que não era talvez o meu caminho aquele, sabe? Eu sempre gostei muito de entregar um bom trabalho para o meu cliente, independente de quanto que ele estava me pagando para aquilo ou não, eu queria ter orgulho de passar na pele do meu cliente um desenho que fosse bonito. E quando eu não conseguia isso, era uma frustração muito grande comigo, sabe? Às vezes até o cliente gostava do trabalho, me agradecia, mas eu sabia que ainda faltava muito para chegar onde eu estava buscando. Então, essa comparação que a gente tem, principalmente quando a gente está começando, ela é muito prejudicial, sabe? Ela é muito pesada. E às vezes é, tipo assim, é essa mutadora. Então, a gente tem que ter essa... Opa, fala, Brian, beleza? Boa noite, Edgar, o pessoal está chegando aí. Quem for chegando aí já vai deixando um like também, já vai ajudando a gente a compartilhar live para a gente poder começar com mais gente junto e poder ajudar a galera com essas mensagens, né? Ontem eu postei uma série de posts no meu Instagram, mostrando algumas fotos do meu estúdio, vou até compartilhar algumas fotos com vocês hoje também aqui. E a gente vai mostrar para vocês aí como que... Como é que estava... Como é que eu comecei na tatuagem, né? Muitas vezes a gente olha o tatuador mais avançado e pensa que, meu, eu nunca vou conseguir chegar naquele ponto porque o cara é foda, o cara é bom, o cara já nasceu com habilidade, ou o cara começou a estudar muitos anos atrás, então eu não consigo mais alcançar esse nível, sabe? E, na verdade, não é tudo isso. Eu lembro que quando eu comecei a fazer meus primeiros cursos, alguns anos depois de tatuar, eu encontrei com tatuadores que eram referências para mim na época e eu via que se eu puxasse ali no Instagram alguns anos atrás, aqueles tatuadores também tinham trabalhos considerados básicos ali. E isso foi uma quebra para mim muito grande que mostrava que aqueles caras que eram para mim muito fodas, eles eram humanos, tanto humanos, tanto quanto eu, assim, eram normais, tanto quanto eu. Então isso a gente tem que ter em mente que, independente de se você está começando agora, eu comecei com 27 anos, tem gente que começa mais cedo, tem gente que começa bem mais tarde. Eu já tive alunos aqui que a gente estava conversando, que estavam com 42, 43 anos, que estavam começando a tatuar. Eu até trouxe um amigo meu aqui também para a gente poder fazer uma live um tempo atrás, a gente falou muito sobre isso e essa questão da idade, ela não é tão referência assim para você alcançar o sucesso ou não, tá? É mais a questão de você ter uma disciplina de estudo, você conseguir estudar todos os dias, treinar todos os dias, buscar informação, porque não adianta a gente achar que só treinando a gente vai ficar bom se a gente estiver treinando a coisa errada, tá? Se você, putz, o Júlio César está falando aqui que tem 42 anos, e é isso aí, tipo assim, não existe idade limite para você começar. Uma vez alguém me perguntou em um dos meus stories se 37 anos era uma idade, se eu achava que isso era muito tarde para começar. E eu respondi para ele uma outra pergunta, né, se ele achava que 37 anos era muito cedo para ele estar desistindo da vida dele, tá? Então, às vezes a gente pensa, putz, eu estou com 30, 40 anos, vou começar uma profissão agora? Meu, e por que não? Sabe, você vai desistir da sua vida agora, com 30, 40 anos, você acha que não dá mais tempo? Tipo, hoje em dia, a expectativa de vida do brasileiro aí está para 80, 90 anos, você com 40, você está na metade da sua vida. E se for considerar que dos 10 até os 15 anos ali você ainda é criança, tipo, agora você vai ter 40 anos produtivos ali, sabe? Você vai ter 40 anos com consciência do que você está fazendo, tendo condição de investir seu tempo, escolher o que você quer. Quando a gente é muito novo, a gente não tem muito essa opção. Então, os próximos 40 anos vão ser bem melhores do que os primeiros 40 anos de vida que a gente teve. Então, eu acho que não tem essa questão de limite de idade, limite de tempo, ah, é muito tarde, é muito cedo, sabe? Se você tem vontade de fazer alguma coisa, corre atrás. Eu falo muito isso nos meus stories, de você correr atrás dos seus sonhos, realmente ir atrás daquilo que você acredita. Não importa o que as outras pessoas estão pensando, se alguém acha que 30, 40 anos é tarde, infelizmente para ela talvez a vida acabou ali já, né? Vai passar o resto da vida ali só, pagando conta e esperando acabar o dia. E quando a gente descobre uma coisa que a gente realmente gosta, é incrível o quanto isso faz a gente crescer, quando a gente faz isso, faz a gente realmente ter uma vontade de viver, sabe? E não é só pelo dinheiro. A tatuagem, hoje em dia, ainda está tendo essa boa fase, nessa ótima fase, na verdade, de que muita gente está enxergando a tatuagem cada vez mais como arte. Então, pessoas que antigamente tinham uma habilidade muito grande de desenho, que iam trabalhar com arquitetura, com designer, com outras profissionais melhores, mais bem, mais reconhecidas, né? Hoje em dia, exes profissionais estão vindo para a tatuagem. Eu tenho alguns amigos meus que foram designers, foram publicitários, foram jornalistas, que hoje estão vindo para a área da tatuagem porque você tem mais liberdade para trabalhar, você tem mais reconhecimento, você é mais bem pago pelo que você está fazendo hoje. Eu, hoje em dia, ganho em uma sessão de tatuagem minha, o que eu levava um mês inteiro para ganhar quando a minha antiga profissão era funcionário público, eu fui escrevente e depois eu fui oficial de justiça, passei em concurso público, fiz concurso público para escrevente, passei em décimo terceiro, depois eu fiz oficial de justiça, passei em primeiro lugar no estado de São Paulo. Então, tipo, era uma profissão muito boa, era uma carreira muito boa, tem aquela questão da estabilidade, da segurança, mas não tem a satisfação pessoal e eu acho que isso é o mais importante, tá? Dinheiro, a gente consegue em qualquer área, fazendo qualquer coisa, desde que você seja bom naquilo que você faz. E quando você gosta do que você faz, não tem como você não se tornar bom naquilo, tá? Se você está entrando na tatuagem porque acha legal, porque dá dinheiro, porque acha bacana e tal, talvez não vá dar certo para você isso. Mas se você gosta de desenhar, se você gosta de pintar, se você gosta do que você faz ali, se é uma coisa que você faria de graça, meu, com o tempo, se você se dedicar, não tem como você não conseguir alcançar o resultado que você quer, tá? Pode demorar um pouco mais, um pouco menos do que outras pessoas, mas vai dar certo. Eu lembro quando eu era criança, desde criança, eu passava noites, assim, madrugadas, desenhando, por nada, assim, só porque eu gostava de desenhar. Eu pegava uma revista, pegava uma folha de canção ali e começava a copiar as imagens que estavam na revista, só pelo desafio de conseguir fazer aquele desenho igual ao desenhista lá da Marvel, mangá, sabe aqueles desenhos orientais, pegava figurinhas ali, tentava copiar, já fiz provas de desenho que tive que copiar, olhar para minha mão e ficar desenhando ela no papel, e isso quando eu tinha 11, 12 anos, quando eu fiquei um pouco mais velho também, na escola, faculdade, sempre tinha algum trabalho, e eu pegava aquele trabalho para poder fazer livro pessoal, na academia, onde eu treinava também, eu desenhava uniformes, desenhava os logotipos na academia, e tudo isso de graça, não era porque eu queria trabalhar, eu gostava de desenhar, e depois que eu encontrei uma área que eu conseguia aplicar esse prazer e ainda rentabilizar com isso, foi muito rápido a forma que eu consegui crescer dentro da tatuagem. Eu lembro que quando eu tinha uns 24, 25 anos, eu tentei fazer a minha tatuagem primeiro, eu morava em Taubaté, uma cidade aqui no interior de São Paulo, e eu rodei vários estúdios de tatuagem tentando encontrar alguém que me ajudasse a criar um desenho para fazer na minha pele, e foi incrível o quanto que eu fui, digamos assim, mal atendido pelos tatuadores na época, que não queriam ouvir o que eu estava fazendo, não queriam ouvir a minha ideia de desenho, o tipo de desenho que eu queria, tipo assim, meu, os desenhos que a gente tem estão aí na pasta, olha lá as referências, se achar alguma coisa ali, se me fala, a gente faz em você, e não era isso que eu queria, tipo assim, eu queria um desenho para mim, eu queria um desenho personalizado, que mostrasse aquilo que eu estava sentindo, que eu queria transmitir na época, e eu não encontrei alguém que simplesmente quisesse tatuar, quisesse atender, sabe, eles queriam só ganhar dinheiro, tipo assim, meu, você paga, eu faço e tchau, não tem muita conversa, eu não estou aqui para ter muito trabalho. E aquilo ali foi uma lição para mim, foi uma lição do que não fazer, no caso, não foi um exemplo a seguir, mas eu acho que a gente aprende com tudo na vida, e essa mente aberta, essa questão de a gente estar sempre disposto a olhar as coisas que estão acontecendo na nossa volta e aprender com aquilo, isso foi uma das coisas que me ajudou muito a crescer. Até hoje, eu aprendo muito com alunos que vêm aqui, pessoas que às vezes têm dois, três meses de tatuagem, eu não vou olhar para o cara e falar, meu, você sabe o que você está falando? Estou aqui há 14 anos estudando, eu sei tudo já, não é esse o pensamento. Eu tenho experiência, 14 anos de experiência de tatuagem, tenho a minha experiência de vida pessoal, mas aquela pessoa que está chegando agora tem um ponto de vista diferente do meu, tem gostos diferentes do meu, tem, sei lá, família, uma experiência de vida que quando ele me traz ali, eu consigo aprender também com aquilo. Então, acho que a gente, antes de tudo, a gente tem que ter sempre a mentalidade de aprendiz, tá? Independente do nível que você vai estar, na hora que você achar que você sabe tudo, que você já sabe demais de uma coisa, que você, ah, alguém fala para você dar algum conselho, e você, meu, você não sabe o que você está falando, eu sei do que eu estou fazendo. Na hora que você assumir essa posição, você está morto. Porque daí você para de aprender com qualquer um que seja. Nem que seja um cara melhor do que você, você não vai querer ouvir ele, porque você já acha que sabe tudo. Então, acho que essa mentalidade da gente ter, sempre querendo aprender uma coisa nova, isso faz a gente evoluir, isso faz a gente enxergar os nossos próprios erros e conseguir aprender cada vez mais, tá? Então, como eu estava falando, quando eu comecei a tatuar, na época, esses tatuadores que me atenderam ali me mostraram uma forma do que não fazer. Então, eu comecei a tatuar com 27 anos, eu fiz um curso de tatuagem na época aqui em São Paulo, que foi bem básico, assim. Só vi como montava a máquina, como é que pegava a tinta ali, fazia um traço, um movimento de sombreado, voltei para Itaú até e comecei a tentar desenhar coisas, assim, que eu sabia desenhar no papel, tá? Então, eu tive que errar muito, tentar ativar erro ali para tentar corrigir meus trabalhos, fazer tatuagem, via a tatuagem voltando, cicatrizada, toda falhada, tentar entender se eu estava machucando muito a pele por conta da agulha, por conta da máquina, não sabia nada de equipamento, e hoje eu vejo o quanto que isso me atrapalhou, tem até algumas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês, quer ver, vou compartilhar algumas coisas aqui. Essa aqui foi a primeira tatuagem que eu fiz, tá? Eu tinha 27 anos, tinha acabado de fazer o curso de tatuagem, devia ter um mês, um mês e pouquinho que eu tinha feito o curso, né? Na época eu não tinha pele artificial, então eu tive que treinar os traços em laranja, banana, melão, pegava a fruta ali e ficava traçando, ficava desenhando, mas é muito diferente, né? Porque o melão, por exemplo, ele é muito massivo, você tocou a agulha ali, ele vai furar, e você não tem a precisão de olhar para a pele de uma pessoa e saber o quanto que você tem que apertar ou não a agulha ali para conseguir fazer um traço perfeito. Então, eu machuquei muito a pele de alguns clientes, tá? Esses aqui foram alguns trabalhos que eu fiz também, ó, se a gente parar para perceber, tipo, os traços são bem irregulares, acho que esse aqui é o pior, para a gente ver, se a gente notar aqui, ó, olha que maravilha, essa estrelinha aqui, toda estourada, toda... Bruno que está trabalhando comigo aqui, hoje que faz Fireline, está dando risada hoje à tarde aqui de ver esse trabalho. Então, é tipo assim, pessoas hoje em dia que estão começando, com um pouco das lives que a gente já fez aqui no YouTube, no meu canal do Instagram, já começam muito além do que eu estava começando na época, tá? Isso daqui, essa estrelinha aqui, toda estourada, o cabelo aqui do bonequinho também todo estourado, a diferença de traço aqui, ó, isso aqui, com certeza, depois de uns anos, expandiu demais, tá? Isso aqui é sinal de máquina desregulada, agulha incorreta, às vezes agulha muito grossa para o tipo de trabalho, que era um Fireline aqui no caso, né? Depois eu ainda tive, ainda tentei dar uma consertada aqui, estava falando para o Bruno aqui que eu tentei tampar as piores estrelinhas aqui, que eu fiz o contorno pior, tentei pintar de escuro, as melhorzinhas eu pintei de claro que dava para ver. Mas foi uma forma de dar uma disfarçada. Para quem já assistiu minhas aulas de fotografia, a gente vê aqui, ó, essa foto toda estourada, com reflexo na frente da foto, que você quase não consegue ver ali a cor direito da imagem. Então, o quanto que é importante você entender, né, de cada detalhe. Se aqui eu soubesse tirar a foto, se eu soubesse regular uma máquina, se eu soubesse escolher uma agulha correta, se eu tivesse noção de como controlar o peso da minha mão, três coisas básicas que eu já falei para vocês aqui em lives gratuitas, esse trabalho aqui já teria sido muito melhor. E esse aqui era um trabalho, assim, já na época eu já tinha montado um estúdio, já estava em atendimento, não era mais aquela coisa caseira atendendo amigos. Então, tipo, é muito importante você correr atrás de conhecimento, correr atrás de informação, porque isso vai poupar anos e anos e anos de erros que você vai ter dentro do seu trabalho, tá? Hoje em dia, com a concorrência que a gente tem, o mercado está muito grande, o mercado está muito bom, a gente está tendo a condição aí de poder trabalhar muito, as pessoas não têm mais aquela visão negativa de tatuagem, então, você pega desde da menininha lá, da universitária, até a minha avó lá, que ainda está, sempre quis fazer um trabalhinho, um desenhinho, meu, todo mundo é um público-alvo, homem, mulher, novo, velho, todo mundo é um potencial público-alvo para uma tatuagem. Então, não tem limite, tá? Se a gente for pegar e as pessoas que já fizeram ainda têm a tendência de fazer uma nova, então, é praticamente infinito o número de pessoas que você consegue atender. Só que também, a concorrência cresceu muito, então, se você se der a chance de começar a errar, você fez uma tatuagem, o cara saiu do seu estúdio com um trabalho, digamos assim, mal feito. Depois, ele mostrou para um amigo da, meu, acabei de fazer uma tatuagem, o cara gosta de tatuagem, olha, já vê que está estourado o traço, que está falhada a pintura, que está marcada, está manchada a sombra. Aquele cara e o amigo dele já não vão voltar mais para você. Então, são duas pessoas que você já não vai atender de novo, e para quem perguntar do seu nome para aquelas pessoas, você já vai começar a perder cliente também. Então, hoje, o trabalho que a gente tem é de evitar errar, tá? A gente não precisa ter pressa. Às vezes, eu vejo pessoas aí que estão com, sei lá, estão com três, quatro, três, três, quatro meses de profissão, de tatuagem, e já ficam ansiosos, me perguntando, pô, Fernando, estou aqui há três meses tatuando já e eu não consigo encher minha agenda como se três meses fosse uma coisa absurda, assim, sabe? Meu, faz anos que eu tatuo e ainda não consigo ter resultado. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência porque qualquer profissão que você fosse fazer, se você vai abrir uma loja, se você vai trabalhar com vendas, se você vai fazer uma faculdade, em nenhuma profissão, em nenhum ramo, com seis meses, você está bombando. Então, até você desenvolver um trabalho, até você começar a fazer esse trabalho da forma certa, começar a divulgar esse trabalho da maneira correta, esse trabalho, começar a chegar para um amigo da pessoa que você atendeu, um amigo do amigo daquela pessoa, isso e crescer aos poucos, leva tempo para isso acontecer. Isso se você estiver fazendo tudo da maneira correta, no ritmo correto. Se você ainda estiver trabalhando daquela forma aí, ah, vou fazer quando dá, vou tatuar quando dá, ah, eu não tiro muita foto, eu não posto muito no Instagram, a tendência é que esse tempo leve muito, leve muito mais tempo para você alcançar esses resultados, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso, não precisa ter pressa, o que a gente tem que ter é dedicação de fazer o que a gente gosta, fazer isso de uma maneira, uma dedicação muito forte ali, sempre com uma constância muito forte, tá? E tentar sempre entregar o seu melhor, sabe? Não nunca desistir de melhorar, nem que seja uma coisinha para o próximo trabalho. Vou mostrar aqui outros trabalhos que eu fiz no começo também. deixa eu abrir aqui a tela. Ah, isso aqui foi a segunda tatuagem que eu fiz, depois de ter atendido algumas frutas, né? Eu tatuado algumas bananas, melões, laranjas. Agora, quando eu comecei a tatuar a gente mesmo, pele humana, daí eu fiz aquela primeira tatuagem azul que eu mostrei para vocês, e essa aqui foi a segunda tatuagem que eu fiz, tá? Já era, assim, digamos assim, uma tentativa de realismo, mas sem acabamento, sem transição, não tinha controle do que eu estava fazendo. Então, a foto também, a gente vê que a foto é bem ruim, assim, não tem uma edição, nada para conseguir melhorar a nitidez dela. Então, o quanto que a gente consegue ir evoluindo com o passar do tempo. esse aqui é um outro trabalho que eu fiz também, sombreado, a gente vê que está bem marcado, bem manchado, a gente vê uma mancha preta aqui, aqui já tem pele, não tem transição nenhuma, mesmo sendo um trabalho que não é tão grande, a pele está bem avermelhada, o olho aqui está quase que começando a sangrar. Então, tipo, é uma evolução, é legal a gente olhar para trás, assim, olhar alguns anos atrás, acho que é legal a gente dividir o nosso portfólio em anos, e de vez em quando você olhar o que você já passou e enxergar a evolução que você está tendo hoje, tá? Isso vai ajudando a gente a se motivar cada vez mais. Nessa sequência de postagens que eu fiz agora no Instagram, eu recebi muitas mensagens de pessoas que estavam meio desanimadas porque não estavam tendo resultado ou que achavam que não estavam conseguindo crescer e vendo quando eu comecei o trabalho que eu faço hoje, se motivaram a voltar a estudar. Então, é isso, pessoal. Pessoal que estiver aí com a gente, posta aí no chat se vocês estão curtindo também, se vocês estão passando por isso, se tem muita gente que está começando agora que também está com essa fase de olhar para o próprio trabalho e, meu, não estou tendo resultado, não estou conseguindo crescer, não sei o que eu faço para melhorar. Isso é uma pergunta muito frequente que eu recebo também, o pessoal sempre chegando no meu direct lá e falando, meu, está aqui, eu estou fazendo, estou estudando, mas ainda continuo machucando a tatuagem, eu não sei o que estou fazendo de errado, sabe? Estou fazendo tudo certinho, estou fazendo tudo que, estou aplicando a tatuagem ali com a mão suave, estou fazendo o traço ali com a mão firme e isso é uma coisa que eu percebo muito. Eu, quando comecei a tatuar, tinha alguns trabalhos que eu fazia que na minha cabeça, na minha percepção, estavam perfeitos, sabe? Eu olhava lá e falava, meu, mas eu estou com a mão suave, eu estou fazendo o traço super devagarzinho, eu não estou apertando a pele do cara na hora de fazer uma pigmentação, só que eu não, na minha percepção, eu não estava apertando a pele dele, eu não estava pressionando demais a agulha, só que o quanto que é muito ou pouco para você, o quanto que é suave ou pesado para você, o quanto que é rápido ou devagar para você, essa percepção, ela é muito subjetiva, então para quem está começando, uma mão leve, é isso aqui, o cara socar, não, eu estou devagar, não estou machucando o cliente não, quem tem mais experiência, só bater no olho na forma que você tatua, já vê que você está fazendo errado, então não adianta a gente olhar assim, teoricamente, uma aula na internet, uma aula, ou vai no evento e vê o cara tatuando, já viu o cara fazendo, já sei como é que faz, e não estudar, não buscar realmente informação, e não ter um, digamos assim, um professor ali para você poder perguntar, questionar, e corrigir esses movimentos, por isso que é tão importante a gente investir realmente em fazer bons cursos, porque isso vai evitar que a gente perca muito mais dinheiro, deixando de atender, deixando de ter clientes, estragando trabalhos que a gente já fez, e vai ter que tatuar o cara de novo ali, vai perder uma sessão nova com aquele retoque, olha lá, o Paulo está falando aqui que fez uma tatuagem ontem e ficou frustrado, e ver essas tatuagens fazem ele acreditar que era possível, é isso aí, é tipo assim, eu também, quando eu comecei a tatuar, eu via tatuadores mais experientes ali, passa na máquina na pele da pessoa e saia naquele traço perfeito, como se fosse uma canetinha, e eu fazia o meu traço, o traço saia todo picado, todo estourado, falhava tudo, e eu falava, meu, não dá possível, eu estou vendo o cara fazer, estou fazendo igual, e não está saindo a mesma coisa, porque o que eu estou fazendo de errado, eu não entendia, daí você pega aquele cara que você admira, olha o trabalho do cara lá atrás, vê que o cara também fazia o traço todo falhado, eu falava, meu, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? O cara não nasceu com 5 anos de idade fazendo o traço perfeito, o cara, tipo, há 2, 3 anos atrás, estava errando igual a mim, então, se em 2 anos o cara conseguiu evoluir, o que ele fez que eu posso fazer também para conseguir essa mesma evolução, sabe? Só que a gente não vê o quanto que o cara passou a noites e noites estudando, o quanto que ele passou a finais de semana viajando para longe para poder tatuar, fazer cursos, eu já viajei praticamente o Brasil todo, se eu tivesse que colocar na parede do meu estúdio aqui todos os certificados que eu tenho, eu acho que não caberia mais no meu estúdio, tem uma foto aqui bem antiga, deixa eu ver se eu acho, aqui, um dos primeiros estudos que eu tinha, aqui atrás já tinha vários certificados, depois eu peguei uma outra sala de estúdio que eu conseguia aumentar ainda mais a quantidade de certificados que eu tinha, deixa eu ver se aparece nessa foto, aqui, na parte de trás dos certificados, esse aqui já é o terceiro estúdio que eu tinha, e aqui essa parede, como eu projetei ela para os certificados e acabou o espaço, eu comecei a trocar os certificados mais atuais, eu tirava os antigos, guardava, colocava os mais, digamos assim, mais conhecidos, os tatuadores mais conhecidos que eu tinha feito curso e colocava aqui, depois eu preenchi essa parede também, depois no final, quando já tinha mais troféus, mais certificados, eu preenchi essa parede aqui toda, então hoje, se eu for somar os cursos que eu já fiz e cada curso desse aqui, se a gente for pegar, cada papelzinho desse daqui representa três, quatro dias que eu deixei de tatuar aqui no meu estúdio, uma viagem de avião que eu fiz para outro estado, dois dias de hotel, alimentação, mais inscrição do curso, então, tipo assim, era no mínimo uns mil e quinhentos, dois mil reais para cada folhinha dessa que vocês estão vendo na parede, fora todo o tempo de ficar de pé lá o dia inteiro vendo o cara falar e, meu, ter que ir para uma cidade que você não conhece, tentar fazer um curso ali, tentar entender alguma coisa para voltar e aplicar aquilo ali sozinho no seu estúdio, porque eu nunca tatuei, no caso, no estúdio de outras pessoas para ter alguém para me ajudar, tá? Então, esse é o esforço que eu tive que fazer para alcançar o resultado que eu tenho hoje, tá? Então, às vezes, as pessoas ficam, ah, pô, dá uma força aí, faz, dá uma dica aí, não adianta, pessoal, não é uma diquinha, não é uma coisinha, é você se dedicar, é você realmente investir naquilo que você quer, se você quer ter um resultado diferenciado, você tem que ter um esforço diferenciado também, entrar na internet, ver uma live e achar que já sabe tudo, isso todo mundo está fazendo, aqui a gente está com mais de 120 pessoas, todos os dias eu posto vídeo no meu Instagram, a gente tem vídeos aí que já bateram milhares de visualizações, então não é só você que está estudando esse conteúdo que a gente está dando aqui, isso aqui é o básico do básico do básico, tá? É o que a gente fala, trabalhar 8 horas por dia é o que todo mundo faz, se você trabalha 8 horas por dia, se você se dedica 8 horas por dia em uma profissão, você está fazendo o básico do básico, tá? Você vai ter só o resultado que todo mundo por aí tem, se você realmente quer ser bom naquilo que você faz, você vai ter que se dedicar, mas depois que termina, digamos assim, o expediente, aí começa a contar mesmo o diferencial, tá? É aquela hora que você chega em casa, acorda mais cedo para desenhar, chega em casa, toma banho, janta e continua desenhando, chega no final de semana, puta, está chovendo, o que eu vou fazer? Você assiste televisão ou vou criar um projeto, vou desenhar, vou praticar, vou fazer uma aula de pintura, sabe? É essa dedicação extra que vai fazer você se tornar um profissional diferenciado. E na hora que você vai buscar um crescimento, puta, mas, ah, mas não sei se precisa aprender a desenhar, não sei se eu invisto num curso, acho que está caro, acho que não vou fazer, acho que vou juntar dinheiro para trocar o celular, vou comprar um tênis novo. São decisões, pessoal, é tipo assim, quando a gente está buscando um resultado, a gente tem que decidir o que a gente quer. se você quer pagar o preço de conquistar os seus sonhos, de correr atrás daquilo que você acredita, ou se você quer só ter ali um pouco de conforto, não ter muito trabalho e estar contente com aquilo que você tem. E está tudo bem, se você achar que o que você tem já é suficiente para você, ótimo, então você já está, já alcançou o seu sucesso, cada um tem uma medida de sucesso diferente, ninguém precisa, não é porque uma pessoa se mata de trabalhar que todo mundo tem que fazer isso da mesma forma. Então, cada um tem que ter o seu nível ali, o que acha que está suficiente para ele. Mas se você quer se tornar um artista reconhecido, se você quer se tornar um profissional reconhecido, ninguém chega no patamar desse fazendo o básico, tá? Então, tem que investir, tem que fazer um esforço, tem que se dedicar a crescer cada vez mais para você conseguir alcançar esses objetivos. Mostrar um pouquinho aqui do meu primeiro estúdio para vocês, essa aqui é a sala de atendimento, onde eu atendi os clientes para criar os projetos, então a gente vê aqui aqueles CPUs, acho que era 286 que eu tinha ainda, nem lembro qual era a configuração, televisão, tinha uma televisãozinha que as anteninhas aqui na parte de trás, então a gente vê aqui, meu, 14 anos atrás, o quanto que isso evoluiu, o quanto que, tipo assim, a estrutura que a gente tinha naquela época e o quanto que isso se tornou hoje, o quanto que a gente consegue crescer, o meu portfólio, eu colocava aqui os meus trabalhos aqui na parede para os clientes verem o que eu já tinha feito, mostrar um pouco do meu trabalho, aqui na bancadinha vocês conseguem ver aqui, ainda era época de revista, do pessoal olhar as revistinhas lá e escolher desenho em revista e achar algumas referências, aquelas referências, eu tentava montar um projeto, desenhava no papel, não tinha como desenhar no iPad, fazer montagens, então eu tinha que desenhar na mão mesmo, um a um, os projetos que eu tinha para os meus clientes para conseguir chegar no trabalho que eu tenho hoje, aqui a primeira estação de trabalho, eu ainda usava a autoclave, que é uma estufa, a minha fonte, uma fontezinha bem simplesinha, então é tudo, tipo assim, não tem aquela coisa de ah, mas eu não tenho máquina tal, ah, mas o cara, fulano tem a Chayene, tem a tinta tal, eu não tenho, eu não vou conseguir, pessoal, não é equipamento, já falei isso diversas vezes, o equipamento, ele ajuda muito a acelerar o seu processo, eu sempre comparo equipamento de tatuagem com o carro, então, tipo assim, se você tem um Fusca, se você tem uma Ferrari, a Ferrari vai andar cinco vezes mais rápido que um Fusca, só que, se você estiver indo para o lado errado, você vai cinco vezes mais rápido para o caminho errado, você vai parar muito mais longe na direção errada, então não é a velocidade que importa, não é a potência do seu material que importa, é você saber fazer técnica correta, saber fazer aplicação correta e aos poucos de trabalho em trabalho, de cada tatuagem que você fizer, fazer ela da melhor forma, tá? Meu, vou fazer um borboletinha, se aquela borboletinha ficar bonita, pode ter certeza que três amigas daquela cliente vão voltar com você e vão fazer mais quatro cinco trabalhos com você de novo. Agora, putz, fez um puta dragão nas costas do cara inteira e errou, ele e todos os amigos dele nunca mais vão te procurar, ainda vão falar mal de você. Então, não é o tamanho da tatuagem, não é o tipo de desenho, não é o material que você tem, é a qualidade que você entrega, tá? É a técnica que você tem para fazer um trabalho bem feito, é a dedicação que você tem para cobrar uma sessão de um cliente. Ah, meu, isso aqui eu vou fazer em duas horas e você levar três horas e meia, quatro, porque você não quer terminar o trabalho antes de estar perfeito para você. Você está fazendo ali, já deu o seu tempo, o cara fala, meu, tá bom, tá ótimo, e você fala, não, mas deixa eu fazer um pouquinho mais aqui, deixa eu desenhar só mais uma sombrinha, deixa eu fazer só um brilhozinho aqui, vamos dar um tempinho para ele descansar aqui, eu quero pintar mais uma camadinha para ficar bem vivo, é uma dedicação que você está tendo com o seu trabalho. Então isso, essa dedicação, esse empenho, esse investimento que você faz com o desenho que você está entregando para o seu cliente, pode ter certeza que todos eles vão enxergar isso em você e esse já é um diferencial muito grande, tá? A gente fala que, ah, bom atendimento não é diferencial hoje em dia. Meu, na teoria não, na teoria todo mundo deveria ter um bom atendimento, na teoria o salário mínimo deveria suplir todas as necessidades do brasileiro também, mas não é isso. A gente vê que na prática o que a gente menos encontra por aí são pessoas que fazem o básico que deveria ser feito, tá? Então você pagar por um serviço e a pessoa entregar um serviço bem feito para você é o básico que a gente deveria fazer, mas quando a gente recebe isso a gente até agradece. Nossa, olha só, eu pedi para o cara fazer tal coisa e o cara fez certinho, o cara fez legalzinho, entregou no prazo. a gente se surpreende quando isso acontece. Então, não precisa fazer mágica, não precisa ter malabarismo, não precisa de segredos, de nada, é fazer o que o cliente está pedindo. Voltando lá atrás, eu quando tentei fazer a minha tatuagem, ninguém queria nem parar para ouvir o que eu estava buscando. Quando eu comecei a tatuar, que eu recebia os clientes nesse estúdio aqui, que é o basicão, o básico do básico, era uma sala de dois por três metros, era minúscula. Essa foto aqui eu estou encostado na parede, a outra foto eu tive que encostar na outra parede para virar e pegar outro ângulo, porque não dava nem para ficar no meio da sala tirando foto que não ia aparecer a sala. Então, é muito pequeno realmente. Mas, quando os clientes entravam aqui, meu, não tinha hora para sair, eu não importava do tempo que eu ia levar com eles, eu ia criar dois ou três desenhos e se ele pedisse para mudar alguma coisa, meu, vamos mudar, eu vou fazer esse desenho até você olhar para o desenho e falar, é isso que eu quero. E isso eu faço até hoje. 14 anos depois, depois de ter crescido, já tive sete estúdios, tive uma equipe de tatuadores trabalhando comigo, vou mostrar uma foto deles para vocês acompanharem. Estou aqui em São Paulo, na Zona Sul, um bairro bem localizado aqui no Brooklyn, e eu ainda sento com meus clientes e eu não paro de desenhar até eles falarem para mim que estão satisfeitos. E se eu tiver que perder a sessão, porque eles não são tão satisfeitos, eu prefiro perder a sessão e não receber o dinheiro do que fazer um trabalho correndo que eles não gostem. Então, acho que é essa dedicação que a gente tem que ter. Isso é o nosso diferencial. Isso é o que mostra, é o que faz a gente não ser só um tatuador comercial que faz por dinheiro, que é uma linha de produção. Então, isso já é um grande passo. Mas a gente tem que investir para alcançar esse nível. Não adianta a gente ficar tentando atender o cara se a gente não sabe o que está fazendo. Então, a gente precisa estudar, precisa saber sobre equipamento, sobre tinta, sobre aplicação, uma boa fotografia, atendimento em si, como que você conversa com o seu cliente, desenvolvimento do projeto, a questão do Photoshop. hoje 100% dos trabalhos que eu faço são ou Photoshop ou iPad com Procreate e o decalque depois eu faço através da impressora que me poupa um mega de um tempo também. Então, tudo isso são elementos que vão me tornando um profissional mais completo. Não adianta a gente querer hoje só ser um tatuador que conhece técnicas. A gente tem que conhecer técnica, fotografia, a parte de informática. Isso vai cada vez mais somando para a gente crescer. Vou mostrar um pouquinho mais aqui dos estúdios. Depois que eu montei esse estúdio aqui, nesse primeiro estúdio, um ano depois, eu já passei para o segundo estúdio. Eu ainda estava trabalhando nessa época, tatuava só aos finais de semana. Então, esse aqui foi o meu segundo estúdio na mesma rua. Eu acho que eu tive três estúdios da mesma avenida praticamente em São Paulo, em Itaubaté. Aqui já é um estúdio que eu aluguei um sobrado. Então, eu morava na parte de cima e a parte de baixo ali. Eu fiz a sala, eu montei como estúdio. Já fiz aqui os móveis planejados para poder ter um atendimento legal. Era aquela sala que eu mostrei para vocês aqui que tinha aqui os certificados de curso que eu passei. Depois desse estúdio aqui, eu mudei para um terceiro estúdio que era na frente dessa casa que foi esse... Calma aí, tem mais fotos aqui. Foi esse estúdio aqui. Que era esse aqui. Esse aqui já era o meu terceiro estúdio em Itaubaté. Isso aqui foi acho que uns quatro anos depois. Então, tipo, conforme eu fui evoluindo, tendo mais clientes, eu fui cada vez mais crescendo. Uma das coisas que me possibilitou chegar nesse ponto também foi a questão do planejamento financeiro. Eu acho muito difícil a gente crescer sem ter o controle do que a gente está fazendo, tá? Às vezes a gente começa a ganhar muito dinheiro e um erro muito comum de quem ganha mais é começar a gastar mais também. Então, pô, eu estou fazendo uma tatuagem e às vezes em uma tatuagem eu ganho quase, sei lá, metade do salário de uma pessoa que trabalha o mês todo. Meu, estourei. Estou bem pra caramba. Então, vou fazer o quê? Vou trocar de carro, vou trocar de celular, vou viajar, vou comprar roupa nova e daí o seu gasto que é mil passa pra cinco, seis mil e você que estava ganhando mil está ganhando seis também. Então, você ganhou mil, gastava mil, ganhou cinco, gastou cinco, você continua zero a zero. Você continua não ganhando nada. Então, tipo assim, por mais que você esteja vivendo, esteja gastando, mas a gente tem que ter um controle do nosso orçamento pra gente conseguir investir, pra gente conseguir passar pra uma pandemia como teve agora e ter dinheiro guardado ali pra você passar pra um aperto, que é o nosso fundo de emergência que a gente chama. Então, sempre se controlar pra gastar menos do que a gente ganha. Parece lógico, mas muita gente não faz isso. Então, isso também é uma coisa que eu acho muito importante que está dentro dos nossos cursos. O Profissão Tatuador tem um módulo específico de gestão financeira, tá? Pra você aprender a controlar isso aí, melhorar os seus preços, passar o orçamento da sua maneira melhor e conseguir crescer com isso. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui da sala. Deixa eu pegar outras fotos. Essa aqui, acho que foi no mês que eu tinha feito a reforma aqui do estúdio. Fui mudando. Essa aqui é a parte da recepção, né? Aquela sala que eu mostrei pra vocês é aqui dentro, onde eu atendia. Essa aqui era a recepção do meu estúdio. Praticamente tudo aqui fui eu que montei, tipo assim, eu que projetei, a gente foi aos pouquinhos colocando, fui contratando uma coisa, fui construindo o estúdio aos poucos, tá? A gente não tem que ter essa pressa de querer já começar a tatuar. Às vezes o pessoal me pergunta, pô, Fernando, tô começando agora, você acha que eu devo montar um estúdio ou trabalhar pra alguém? Meu, a gente tem que primeiro ter uma noção de onde a gente tá hoje. Quanto que você gasta hoje? O que você tá, qual que é o seu custo de vida? Você consegue bancar um estúdio novo? Porque é um custo alto pra fazer isso aqui. Você tem toda, tem aluguel, tem a calção, tem a reforma, tem todo o material que você vai gastar aqui, tem que ter uma grana guardada pra você durar aí pelo menos uns três três ou quatro meses sem depender do estúdio. Porque quando você abre o negócio, até as pessoas te conhecerem, saberem que você montou aquele negócio ali, vai levar um tempo pra essa informação ser divulgada. Então, se você não tiver um planejamento de carreira, você vai acabar gastando todo o seu dinheiro, não vai ter um retorno tão rápido e você vai acabar quebrando. Então, esse planejamento é muito importante, tá? A gente fala também sobre isso dentro do curso do Santo Atuador, pra você ter esse planejamento na hora de mudar de carreira, como é que você faz essa transição de carreira. Isso pra mim foi uma coisa que eu fui aos pouquinhos trabalhando pra chegar nesse ponto, tá? Levei muito tempo, acho que eu levei uns cinco ou seis anos pra largar da minha profissão e ficar só com tatuagem, mas foi um passo que foi muito importante pra mim. Eu lembro que quando eu larguei a tatuagem, eu tatuava só os finais de semana, só alguns dias à noite e aquela coisa, se tiver cliente, beleza, se não tiver, tá tudo bem também, porque eu tenho meu salário fixo e quando eu decidi realmente largar a profissão de oficial de justiça, foi um baque muito grande, porque, meu, é uma carreira estável, fixa, eu tava garantido, não ia perder aquele emprego por nada. Decidir abrir mão daquilo por conta própria é falar, literalmente colocar na minha cabeça, agora eu tô por mim, não tem ninguém pra me garantir, ninguém pra me ajudar agora se der alguma coisa de errado. Então, aquilo me forçou a olhar pra minha tatuagem e falar, meu, eu preciso de cliente agora, eu preciso fazer isso aqui dar certo, não é assim, ah, vai tatuando, se der certo, deu. Não, agora não tem mais chance de não dar certo, é aquela coisa, não existe um plano B, sabe, o meu único plano é fazer isso aqui dar certo, não tem uma outra opção, pode dar certo o mês que vem, pode dar certo o ano que vem, mas vai ter que dar certo, porque eu não tenho outra forma de resolver. Então, quando a gente decide largar a profissão e viver de tatuagem, é bom e é ruim, é perigoso, é um passo que a gente tem que estar preparado pra fazer, mas quando você faz, aquilo lá te dá uma alavancada muito forte em resultados, tá, você realmente começa a enxergar todas as brechas, todas as oportunidades que você pode crescer e você começa a correr, ter mais energia pra correr atrás, tá, então é legal vocês terem esse pensamento, né, colocar no papel qual que é o seu planejamento pra poder virar um tatuador e se preparar pra isso acontecer. Então é isso, por isso que eu acho importante conhecer sobre a sua profissão. Eu, quando eu decidi largar, já tinha, meu, trocentos e trocentos cursos. Quando eu entendi que a tatuagem ia ser o meu trabalho principal, na minha cabeça tinha uma coisa, meu, o dinheiro que eu ganho no fórum, eu tenho que aplicar todo esse dinheiro em cursos, em melhorar meu trabalho, em fazer minha marca, em construir meu nome na internet, pra quando eu largar, eu tá com muita gente atrás de mim já e eu ter segurança disso, tá, não fui assim, ah, quero ser tatuador, então foda-se o resto, tchau, me chuta tudo e vamos tentar. Não é isso, não é tentar, é olhar tudo que pode dar errado e começar a corrigir isso. Puta, eu quero ser um tatuador, o que pode dar errado em ser tatuador? Bom, as pessoas podem não gostar do meu trabalho, então eu vou melhorar o meu trabalho. Bom, eu posso machucar a pele das pessoas, então eu vou tentar não machucar. Bom, pode ser que eu divulgue e ninguém me conheça, então eu vou me tornar conhecido. Então, tipo assim, tenta corrigir todos os pontos pra quando você olhar assim e falar, tô preparado pra viver de tatuagem, você realmente ter uma estrutura pra poder crescer, tá, então esse planejamento ele é muito importante. Eu passo todas as informações pra vocês dentro da profissão tatuador, dentro do curso, tá, esse curso, na verdade, é um curso que eu gostaria de ter recebido há anos atrás, há 14 anos atrás, eu lembro que quando eu comecei a tatuar, eu falei pra vocês, já era que funcionaria público, eu tinha dinheiro, tinha tempo, eu já tinha uma carreira que me pagava um salário legal, e falava, meu, eu quero aprender, eu quero estudar, só que não existia lugar pra fazer isso, meu primeiro workshop que foi em Santos, eu acho que foi uns 3 ou 4 anos depois que comecei a tatuar, fiquei uns 3 anos ali errando, todo dia, errando, todo cliente que eu fazia tinha alguma coisa errada, e eu não tinha pra quem perguntar aquilo, tá, na época que eu comecei a tatuar não tinha workshop, não tinha vídeo na internet, nada, então esse curso, eu coloquei pra vocês muito mais do que vocês vão encontrar na maioria dos cursos aí fora, porque geralmente você vai encontrar cursos de preto e branco, de colorido, de pelos, de flores, de outros temas específicos, mas como eu falei pra vocês, só saber tatuar não vai te dar resultado pra você viver de tatuagem, se você já tatua, legal, você pega um curso de uma técnica, melhora um ponto ali específico do que você faz, mas se você quer realmente trabalhar com tatuagem, quer ter condição de crescer, de viver bem com isso, você tem que aprender muito mais do que isso, você tem que aprender a montar uma empresa mesmo, num estúdio, um negócio, que é um estúdio de tatuagem, tá, e esse curso que eu passei pra vocês aqui, que a gente vai abrir as inscrições hoje, é realmente isso, é tipo assim, tudo que eu gostaria de ter aprendido, tudo que fez falta pra mim quando eu comecei, e as coisas que eu aprendi que deram certo pra mim, a gente resumiu no máximo possível com exercícios, com aulas práticas pra que vocês consigam estudar, pegar o exercício, praticar, ter resultados, se tiver dúvida, perguntar dentro da plataforma, eu entro pra responder toda semana, e isso realmente dá o retorno pra vocês, tá, a gente tem aqui depoimento de vários alunos que foi bem legal aí, o pessoal, que já tinha outras profissões, funcionários públicos também, e que hoje estão vivendo só de tatuagem, que já tiveram convites pra tatuar em outros estados, em outros países até, tá, e isso em questão assim de um, dois, três anos, o pessoal já tendo resultados bem legais, então é questão de você se dedicar, é questão de você investir, é uma profissão que dá certo pra muita gente, desde que você goste do que você tá fazendo, invista nisso, tá, deixa eu ver mais umas fotos aqui pra mostrar pra vocês, pra gente poder passar um pouco da história, esse aqui é um outro estúdio, é aquele segundo estúdio que eu mostrei, o terceiro estúdio que eu mostrei pra vocês, depois eu abri no mesmo prédio duas salas, então eu tinha aquela sala com espelho ali que eu mostrei pra vocês agora há pouco, depois eu abri essa sala aqui, se vocês repararem tem mais marcas, foi uma sala que eu montei onde eu criei uma estrutura com uma equipe junto comigo, tinha outros tatuadores junto comigo ali atendendo, a gente foi numa época que a gente cresceu muito, essa questão de trocar informação, de você aprender um pouquinho com outras pessoas, isso é uma experiência que vale muito na nossa carreira, hoje em dia, até hoje, eu busco fazer isso, faço fusions direto com outros tatuadores, eu sempre tento encontrar com outros tatuadores, fazer curso com outros tatuadores pra poder absorver um pouco da experiência de vida deles, tá? Essa aqui era uma parte da equipe que trabalhou comigo, a Dani Bianco, hoje em dia, ela começou a tatuar no meu estúdio, e é uma grande amiga minha, hoje em dia, tá aqui em São Paulo, tatuando no Link Domus, que é um estúdio aqui de Moema, tem um trabalho incrível, já foi, já saiu na Catraca Livre, já saiu em algumas publicações, já fez uma exposição de arte aqui em São Paulo, uma galeria aqui perto da Paulista, é uma artista que em pouco tempo estourou, tá aqui em São Paulo hoje vivendo muito bem, e com o trabalho dela sendo muito reconhecido, tá? Uma pessoa que realmente eu sempre indico quando a gente vai falar assim de um exemplo de pessoa que cresceu, aqui o pessoal atendendo na sala, e tudo isso devido aos cursos que eu fiz, tá? Aqui o curso com o Lead Coach, há uns anos atrás que eu tinha feito, curso com Joey Capobianco, Jimmy Nitywalk, que são dois americanos que vieram pra cá, a gente fez o curso com aquela microfone, transmissão com tradução simultânea, então, assim, não tinha barreiras, eu já estudei com americanos que vieram pra cá, já fui pra Las Vegas estudar, fazer uma convenção lá nas Vegas e participar de um curso de um seminário grande, assim, com vários artistas do mundo todo, esse aqui foi um dos primeiros cursos que eu fiz, foi com o Mordente, tá? Lá na, esse aqui foi em Curitiba, um curso que teve em Curitiba, teve uma convenção lá que na sexta foi o curso com o Mordente, sábado foi o curso com o Victor Montagini e no domingo com o Henri Angla, se não me engano, e eu fui daqui pra lá que eu falei pra vocês, gastei com avião, com hospedagem de hotel, com alimentação, com transporte interno lá, deixei de tatuar, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda por conta da viagem inteira que eu fiz, na época ainda era funcionário público, tive que pedir folga pra poder viajar, pra ir pra lá, então tudo isso, o gasto de tudo isso já é muito maior do que qualquer curso que a gente faz hoje em dia online, tá? Isso foi um dos cursos, vários cursos que eu tive que fazer pra conseguir adquirir a técnica que eu tenho hoje e o resultado que eu tenho hoje, tá? Tem aqui 2011, eu acho, não dá pra ver direito em 2008, não dá pra ver a foto aqui direito, mas de lá pra cá foram vários cursos, vários cursos que eu fiz, aqui, essa foto aqui foi com o Matheus Wiesinski, amigo meu brasileiro que também foi a gente lá em Las Vegas, tá? Aqui, as três primeiras máquinas que eu tive, essa maquininha aqui é uma máquina que eu comprei no kit, na época tinha aqueles kitzinhos de iniciante, né, que a gente compra até hoje, que hoje eu não indico comprar esses kits, porque geralmente é um apanhado de material ali com muita coisa que a gente acaba não usando, a gente gasta dinheiro com material que a gente não usa e coisas que a gente precisa não estão dentro daquele kit. Então, muita gente me pergunta, pô, Fernando, eu tenho pouco dinheiro aqui, você acha que eu devo gastar comprando material primeiro ou comprando o curso? Eu sempre indico comprar o curso primeiro, tá, pessoal? E não é porque eu tô vendendo o curso, é porque se você compra o material sem ter um curso, depois quando você compra o curso, você descobre que o material que você comprou não é o que você precisa. Ou você gastou dinheiro com o material errado, eu comprei uma máquina errada e vai ter que comprar uma outra máquina nova e vai perder muito mais dinheiro do que você soubesse o que você tá fazendo, tá? Então, não adianta, é que nem você comprar um carro e não ter carteira de motorista, você vai fazer o que com o carro se você não sabe usar ele? É mais fácil você fazer o curso, aprender a usar o carro ali no caso, né, com o carro da autoescola que seja, depois você escolhe o que você quer. Puta, eu quero um carro mais potente, mais leve, maior, menor, mais rápido, você sabe pra que você precisa ele. Ah, eu vou viajar muito, vou levar carga, vou pegar trânsito, preciso de uma moto. Então, você sabe qual que é a sua necessidade, vai comprar um equipamento que atenda aquela necessidade. Então, isso é o que o curso vai te dar, tá? Sem contar que, geralmente, quando você compra o curso, a gente tem aí parceria com algumas lojas, então, você já tem a chance de comprar o material que você quer com desconto, tá? mas, esse aqui são as máquinas que eu tive no início, tive que passar um bom tempo tatuando com elas até conseguir ter condição de crescer. Esse aqui, ó, é a fachada do meu primeiro estúdio, eu entrava aqui, e é essa salinha aqui de cima, tá? Em cima de um açougue na padaria, então, aqui tinha um frangão aqui embaixo e eu ali em cima tatuando, então, tipo, é uma condição bem básica, tá, pessoal? não tem aquele glamour de, ah, eu tenho que começar com o mega do estúdio, eu tenho que começar com um lugar super legal, super caro, é fazer direito, tá? É saber o que você está fazendo, isso que as pessoas procuram quando vão atrás de um bom profissional. Aqui, ó, uma das primeiras tatuagens também que eu fiz na época, tá começando aqui ainda, devia ter, sei lá, dois, três meses de tatuagem na época. E mostrar aí a evolução, esses aqui são alguns dos trabalhos aí, os mais recentes, tá, a gente já vê aplicação, textura, a diferença que tem nos trabalhos hoje em dia, textura de animais, de pelos, então, tudo isso aí não é de graça, a gente viu aí a diferença de um sombreado, de quando a gente não sabe o que faz, tem equipamento que não ajuda no nosso trabalho, e um sombreado de quando a gente está com a técnica mais apurada, com controle maior da mão do nosso trabalho, tá? Então, tudo isso aí é o resultado de anos e anos e anos de estudo, de aperfeiçoamento, de técnica, para conseguir corrigir, na verdade, as falhas que a gente tem na hora de aplicar, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai abrir as inscrições, para o pessoal que está querendo crescer, investir, a gente vai abrir as inscrições para o profissão tatuador, tá? É a última turma desse curso, a gente está desenvolvendo novos cursos aí, a gente está mudando um pouco a forma de trabalhar, então, a gente vai fazer esse último lançamento e não sabe se vai ter outra turma depois disso, provavelmente não, tá? Então, se vocês têm intenção de realmente estudar com a gente, aproveita a oportunidade, tá? A gente vai estar com as inscrições abertas aí, até o final da semana, mas, hoje, só para quem fizer a inscrição hoje, a gente vai estar com um valor bem promocional, deixa eu só mostrar para vocês aqui, então, o valor normal do curso é 2.997, tá, pessoal? É o valor aí de um curso que tem mais de 150 aulas, tem 8 tatuagens completas, tem bastante material dentro do curso e hoje a gente vai estar com essa promoção, o valor de lançamento dessa nova turma, dessa última turma, na verdade, de 2.397, tá? São 12 parcelas aí de 233 reais, então, é uma parcela que é acessível, que você consegue ir com uma tatuagem pagar, se você der uma apertada, se você se controlar e fizer um esforço, você consegue fazer, arcar com essa parcela do curso, tá? E com o que você vai aprender dentro do curso, você vai conseguir evoluir muito o seu trabalho, para quem já tatua, principalmente, em pouco tempo, você já consegue colocar algumas coisas em prática e já ter retorno com isso, você vai ter mais pessoas te procurando, vai valorizar mais o seu trabalho, eu tive alguns clientes que me, alguns alunos que me deram feedback na semana retrasada até, que depois que fizeram o curso, assim, em um, dois meses, já conseguiram ter um retorno de mais de mil reais dentro da sessão que eles costumavam aplicar, e, então, meu, é uma sessão que ele teve essa evolução já paga várias parcelas, então, imagina isso aplicado a longo prazo em todos os clientes que você tem, tá? É tentar imaginar esse investimento, o investimento que você faz hoje, se você conseguir subir 15, 20% do valor da sua sessão, quanto que dá isso no final do mês, somando todas as sessões? Já é mais do que a parcela do curso, e esse investimento é para você ter acesso a todo esse conhecimento que eu tive durante 14 anos, tudo que eu fiz de certo, tudo que eu fiz de errado, as experiências que eu tive com atendimento de clientes, sabe, percepção que eu tive de ver os clientes chegando aqui agradecendo pelo bom atendimento, ou mostrando quanto que aquele, que o desenho, que o Photoshop, que a fotografia ali ajudou eles a fechar o trabalho, então, todas essas dicas, esses macetes, essas técnicas eu passo para vocês dentro do curso para que vocês consigam aplicar isso no trabalho de vocês o mais rápido possível e ter realmente retorno, tá, não é só para falar teorias e deixar vocês soltos ali, são aulas para vocês entenderem a função de cada técnica e com exercícios, tá, então, a gente tem aqui no módulo 1 habilidades para você poder se tornar um bom tatuador, então, tudo que eu consegui entender na minha carreira que fazia parte de um tatuador completo, que você deveria saber, deveria conhecer para alcançar esses resultados, tá, a questão de equipamentos, a diferença de tipos de agulha, tipos de máquina, a questão de curso de máquina, potência da máquina ali, a questão da tinta, diluição de tinta, tudo isso a gente vai passar para vocês, aperfeiçoamento artístico com desenho, luz e som, volume, ciclo cromático, valores tonais, tudo isso que você precisa saber antes de montar um projeto para o cliente, porque se você escolhe uma imagem errada, não adianta você copiar para a pele que você vai estar copiando um desenho errado, então, tem muita coisa que você precisa entender antes de começar uma tatuagem de fato na pele, tá, depois a questão do, a parte do Photoshop, o módulo de Photoshop, então, toda a parte de desenvolvimento do projeto, desenvolvimento do decalque para você poder imprimir, as técnicas de tatuagem em si, tá, então, a gente vai mostrar aí traços, sombra, preenchimento sólido, cobertura, exercícios práticos para você executar na pele artificial e desenvolver essas técnicas para vocês não errarem mais, tá, então, é questão de pegar o conteúdo, aplicar realmente ali, praticar todo dia ali para você conseguir ver a melhora dos seus trabalhos, tá, a gente está liberando agora o link, ó, está aqui no chat, tá, se vocês quiserem já garantir a vaga de vocês, copia esse link já, acessa ele, faz aí a sua inscrição com o valor promocional que vai ser só hoje, tá, até o finalzinho do dia aí vai estar valendo esse valor de R$2.397, a partir de amanhã já volta para R$2.997, e aí a gente vai segurar até o final de semana, esse valor você consegue parcelar em 12 vezes, então, já fica bem acessível, já ajuda bastante vocês a conseguirem entrar aí no curso, tá, se tiver qualquer dúvida para fazer a inscrição, só chamar o pessoal do suporte, a gente vai estar disponível para vocês, lá no meu canal do Instagram também tem lá o linkzinho na descrição, que tem o canal, o link para o suporte, para o pessoal do suporte, tá, dentro do curso aqui também eu vou passar, só voltando, finalizando os módulos, a gente vai passar a questão de atendimento, como você fazer o atendimento para o seu cliente, vai ter a parte de gestão do estúdio aí, com a parte de gestão financeira, planejamento de carreira, toda essa estruturação que eu falei para vocês, que eu passei para conseguir chegar até onde eu estou hoje, e a parte de marketing, tá, a parte de divulgação, de postagem, de como criar postagens, como tirar fotografia, então, é um curso bem completo, tá, independente do nível que vocês estão, se vocês não sabem nada de tatuagem, vocês vão conseguir começar a fazer seus primeiros atendimentos com o curso, se vocês já estão começando ali, ou se já tem anos de tatuagem, mas ainda estão errando algumas coisas, a maioria, praticamente todas as respostas que vocês estão buscando estão dentro desse curso, tá, a gente criava muita coisa, são, na verdade, são mais de 160 aulas, a gente fez algumas atualizações no curso, e tem oito tatuagens completas aí para vocês assistirem do início, desde a montagem de material, bancada, até a finalização do trabalho, os cuidados com a pele, então, é uma oportunidade bem bacana, tá pessoal, então aproveita que a gente vai interesse aí de participar, estudar com a gente, tá, agora é a chance de vocês estarem junto com a gente nesse curso, qualquer dúvida que vocês estiverem durante as aulas, abaixo de cada vídeo, tem que, é a mesma forma aqui do YouTube, dentro de cada vídeo tem a parte de comentários, que você pode deixar suas dúvidas lá, e a gente entra para responder, de tempos em tempos também eu faço algumas lives para conversar ao vivo com os alunos, tirar as dúvidas deles, ver como é que está sendo o desenvolvimento da técnica, então isso ajuda bastante, tá, então é bem bacana, pessoal, quem tiver interesse, a hora é essa, a chance é agora, se vocês estiverem no chat aí, tiverem intenção de participar, coloca aí que vocês estão querendo crescer também, a gente vai dar o suporte para vocês, a gente vai chamar vocês aí, vai tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá, a Patrícia aí está tentando ver as possibilidades, é isso aí, tipo assim, entra lá no site, vê quais são as formas de pagamento, se não me engano, tem como fazer dois cartões, se você tiver com limite baixo no cartão, tentar pegar aí um limite, sei lá, do marido, da esposa, da mulher, da mãe, sei lá, ver se alguém que possa te ajudar, porque vale bastante a pena, o valor de hoje está bem abaixo, tá, a gente ainda está a nove horas, tem até meia-noite, tem um tempinho para vocês conseguirem correr atrás disso, possibilidade de parcelar no boleto, dessa vez não, tá, Patrícia, a gente vai fazer um lançamento pequeno nessa turma, então a gente está fazendo aí, como a gente está com poucos dias de inscrição e também vai ser a última turma, a gente não vai conseguir organizar esse pagamento via boleto parcelado, depois a gente tem que ficar administrando esse manualmente, tá, enviando, vendo os boletos, conferindo todo mundo quem fez o pagamento ou não, então isso gera muito trabalho para a gente, então a gente está fazendo parcelamento só pelo cartão de crédito, que daí a gente consegue dar o suporte para o pessoal e não ter nenhum problema com isso, tá, aí o Avra Ponga falando, a Ponga está com a gente também, tem tigre, borboleta, portrait, caveira, rosa, tem bastante coisa dentro do curso, tem bastante tatuagem para vocês acompanharem, tá, curso presencial, tem como combinar, Marcos, Marcos, no momento a gente não está fazendo curso presencial, a gente fez duas turmas agora em julho e agosto, a gente não tem previsão de quando vai montar a próxima turma, a gente está fazendo algumas mudanças aí nos cursos, por conta disso a gente está fazendo essa última turma, tá, do online também, mas presencial a gente não tem previsão, então se você tem intenção em crescer, em estudar, em corrigir suas técnicas e aprender bastante coisa, aproveita, tá, é o que eu sempre falo também, a diferença do presencial para o online, o online você tem condição de absorver muito mais conhecimento, eu não teria condição de passar 160 aulas presencialmente para vocês, teria que ser um curso aí de meses e meses, vai ficar muito mais caro do que se vocês pegassem esse curso online, assistir isso aí no seu tempo, no seu ritmo, no celular, eu faço muito isso, eu tenho vários cursos que eu compro até hoje e todo dia de manhã quando eu vou sair para caminhar, para sair para andar com meus cachorros, geralmente eu caminho aqui no meu bairro onde eu moro, eu levo aí uma meia hora, 40 minutos caminhando, depois eu chego em casa e saio com meus cachorros e fico mais uns 20 minutos, então em média, uma hora por dia ali de manhã, eu faço um exercício, eu pego o celular, ligo meus cursos, coloco fone de ouvido e saio assistindo as aulas, então se não for uma aula técnica, uma aula que você tem que enxergar a parte de tatuagem, quando é uma aula mais teórica, que tem bastante aula dentro do curso, você consegue fazer isso em qualquer lugar, então é uma forma de aprender que é muito eficiente, e depois que você aprendeu tudo isso, que você colocou em prática, que você tentou executar, teve algumas dificuldades, teve alguns erros, aí é a hora de você marcar um curso presencial para ir até o tatuador ali e tirar as suas dúvidas, falar, olha, eu já assisti essa aula, eu tentei fazer essa técnica, aconteceu isso, isso comigo, o que pode estar acontecendo? Isso você também pode perguntar através da plataforma, mas depois disso, você ainda não conseguir, é legal você vir no presencial, mas eu acho que é uma oportunidade para todo mundo aí que está querendo crescer, fazer esse curso online agora, profissional tatuador, porque tem muito conteúdo que eu não tenho tempo de passar dentro dos presenciais, geralmente quando eu dou um curso presencial, eu foco em um tipo de técnica e eu fico muito em cima daquilo, porque não adianta eu ensinar para vocês 20 coisas e vocês voltarem para casa mais ou menos sabendo cada uma delas, prefiro escolher uma ou duas e vocês dominarem aquilo lá e não errarem mais, e saber que aquilo ali realmente valeu a pena para vocês, vocês realmente subiram um degrau e não vão voltar mais. Então, quando eu faço um curso presencial, o foco, o meu foco é esse, é escolher uma ou duas coisas que são muito importantes e ensinar vocês aquilo. Todo o resto, vocês vão ter que aprender depois em outro lugar, no caso, no curso online, tá? Então, quem está querendo crescer aí, como o Marcos, eu acho que o curso presencial, no próximo momento a gente vai desenvolver, mas a chance agora é bem válida, tá? Invistam no trabalho de vocês para que vocês consigam crescer. Tem lobo, tem tigre, tem... A gente tem aula de textura de animais, tá? Dentro do curso. Então, vale a pena, quem tiver interesse aí, a gente tem algumas aulas que a gente fez que estão dentro do curso lá, mostrando como é que faz a textura, aplicação de pelos, aplicação de camadas, para você conseguir dar aquele efeito de pelo mesmo e não ficar aquela coisa artificial, tá? Então, tem lá também isso. Tem curso de rosas, tem curso de preto e branco, tem curso de colorido, curso de preto e branco com preto puro, tem curso de preto e branco com preto diluído. Então, tem várias tatuagens, vários estilos de tatuagem diferentes, para que vocês consigam aprender tudo isso e desenvolver o trabalho de vocês, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, a respeito do curso, pode mandar aqui no chat, tá? Vou tirar a dúvida de vocês. Aproveita aí também, o link está aqui na tela, a gente acabou de postar o link aí também no chat. Já pega o link, já faz sua inscrição, já garante lá a sua matrícula, é o Arapong que está falando aqui também, tem até aquarela, tem uma aula que a gente faz a um efeito de aquarela, então, a técnica de aquarela, vocês vão conseguir entender lá, então é bem completo, tá? Para quem está querendo desenvolver qualquer estilo de tatuagem, apesar do meu trabalho ser um trabalho voltado, específico para realismo, a tatuagem em si, a técnica de tatuagem, é a maneira que você coloca o desenho na pele, tá? Independente se eu estou fazendo um tribal, se eu estou fazendo um old school, se eu estou fazendo um fine line, se eu estou fazendo um realismo, a forma que você pigmenta a pele, ela é igual, quando eu vou colocar a tinta na pele, o que eu tenho que entender é como que a pele funciona, como que a máquina funciona, que tipo de agulha que eu uso para aquilo, se eu entendi isso, se eu consegui colocar a tinta na pele do meu cliente, não machucou, e cicatrizou perfeitamente, então isso me dá a habilidade de fazer qualquer desenho, se eu quero fazer um desenho circular, se eu quero fazer um desenho quadrado, se eu quero fazer um desenho vermelho ou amarelo, não interessa, isso é desenho, isso é uma imagem que eu vou copiar, agora como que eu vou colocar isso na pele e ela vai ficar lá, isso é técnica de tatuagem, e isso a gente ensina para vocês no curso, usando diversos desenhos diferentes, para que vocês consigam entender isso, então se vocês pegarem o curso, assistirem as aulas e praticarem tudo que está lá, lógico que tem que praticar bastante, não é assistir a aula e sair falando que já está sabendo, não é osmose, você não vai absorver aquilo lá automaticamente que nem Matrix, então você tem que entender, assistir e executar as aulas, mas se vocês executarem isso, todas as dúvidas de vocês estão no curso, até hoje, todos os trabalhos que eu tentei desenvolver, todas as técnicas que eu tentei fazer dentro do meu estúdio, eu até hoje uso as técnicas que já estão dentro do meu curso, a diferença é que eu vou ficando cada vez melhor na execução daquela técnica e meu trabalho vai ficando cada vez mais fácil e mais complexo, vou conseguindo fazer tatuagens cada vez mais difíceis, mas colocando sempre a mesma técnica simples e básica que está dentro do curso, então é isso pessoal, quem tiver interesse cresce lá, já entra no curso, já começa a evoluir hoje, se vocês fizerem a inscrição através de cartão de crédito, automaticamente vocês já vão receber o e-mail com a senha de acesso, hoje mesmo vocês já começam a assistir as aulas, se vocês fizerem a sua inscrição através de boleto, tem que esperar o boleto compensar, às vezes demora até dois ou três dias do banco compensar o pagamento, daí já autoriza o sistema a enviar a senha para vocês, então se for feito por boleto, tem um pouquinho de paciência para vocês conseguirem assistir as aulas, mas é isso aí, quem tiver qualquer dúvida também pode me chamar, eu vou depois montar lá um box no meu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida a respeito das inscrições e a respeito do curso, do conteúdo do curso, pode mandar para lá, eu vou responder todo mundo, e quem tiver interesse em fazer o curso, já aproveita para poder fazer a inscrição hoje, lembrando que só hoje até o final do dia vai estar com valor promocional de R$2.997 por R$2.397, é um desconto bem legal, tá pessoal? E dá para fazer em 12 parcelas de R$233, então é um valor que vale a pena vocês investirem no crescimento de vocês e o resultado ele vai acontecer, eu falei para vocês lá nos meus stories ontem, não deixem de acreditar no sonho de vocês, eu vejo muita gente que tem um potencial muito grande de crescimento, que sabe desenhar, que sabe pintar, que tem uma habilidade legal ali, mas que ainda está em profissões que não gostam, que não trazem retorno para elas com medo de tentar ou às vezes começar a tatuar mas ainda estão errando e não tem um resultado legal, mas também não estão investindo para poder crescer mais, então é isso pessoal, não adianta, se vocês quiserem ter um resultado melhor, tem que correr atrás, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês ao máximo, sempre que eu faço alguma live para conversar com os alunos eu tento explicar o máximo que eu posso para vocês, porque isso me ajudou muito a crescer, já viajei para diversos países do mundo através da tatuagem, tá? As primeiras viagens que eu fiz eu não fazia assim para passear, eu fazia para ir em algum estúdio, para fazer um guest tatuando em algum estúdio de fora e aproveitava para conhecer esse país, para conhecer algumas cidades ali, então são oportunidades que eu não teria tido se eu não fosse um tatuador, se eu não tivesse a tatuagem ali para me dar esse suporte de tatuar em outros estúdios, de conhecer outras pessoas, de poder trabalhar em qualquer lugar que eu quiser, então se vocês têm esse sonho também, acreditem nesse sonho, corram atrás, tá? Vocês viram nos primeiros trabalhos que eu fiz aqui, eu não sou assim, eu nasci com um dom mágico de desenhar, eu também tinha muita dificuldade de executar tatuagens na pele e hoje eu consigo fazer praticamente qualquer coisa que eu quiser na pele dos meus clientes, depende só de eu praticar um desenho diferente ali e o que eu consegui fazer no papel, eu consigo fazer na pele, tá? E essa habilidade me rende uma lista de clientes pagando um valor bem alto assim que hoje eu trabalho em um dia, ganho em um dia, o que eu gastava, o que eu ganhava quase em um mês de trabalho, que era um concurso público, que era um trabalho bom na época até, tá? Então é, essa oportunidade vocês estão tendo também, depende só de vocês, tá pessoal? Então é isso aí pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo, desejar o máximo de boa sorte para vocês, falar que eu estou aqui para ajudar vocês também nesse processo de evolução cada vez mais, cada vez que eu faço um curso, que eu busco uma informação, que eu viajo, eu tento sempre buscar informações para que eu possa passar para vocês aqui de uma maneira que ajude mais gente, mais pessoas a evoluir também, então espero que vocês aproveitem o máximo essa oportunidade, aproveitem o máximo esse curso, tá? Vou deixar para vocês aqui de novo o link para fazer inscrição, depois a gente vai deixar o link aqui na descrição da live também quando ela estiver salva e a gente vai colocar ela lá no Instagram também, vou postar lá nos stories, tá? Para que vocês tenham acesso fácil, caso vocês saiam na live e depois voltem com o cartão com limite já, então não deixem de aproveitar essa oportunidade, tá pessoal? Patrícia, vale até meia-noite? É isso aí, Patrícia, até meia-noite de hoje, tá? Hoje, quem fizer a inscrição só hoje, no dia 6 de outubro, vai estar valendo esse valor promocional, depois a gente vai estar com as inscrições até o final de semana, mas vai voltar o valor normal, tá? De 2.997, beleza pessoal? Então, obrigadão para todo mundo, é... A Ponga nem falou tudo que tem no curso, é então, tem muita coisa no curso, 160 aulas, não dá para falar tudo, a gente já postou aqui algumas coisas, quem tiver aí com dúvidas de novo, pelo menos, passando rápido, pessoal, antes de fechar, habilidades de... para você se tornar um bom tatuador, equipamentos de tatuagem, bancada, máquina, agulha, tinta, material para você poder criar um kit aí, para você poder viajar, o que você precisa ter para montar um estúdio, as leis da vigilância sanitária, aperfeiçoamento artístico, no módulo 3, tem luz, sombra, círculo cromático, valores tonais, blocagem, sentido da forma, exercícios práticos para que vocês consigam desenvolver essas técnicas de desenho, a parte de Photoshop, tem todos os comandos do Photoshop para você entender o programa, como você criar um projeto, tem alguns projetos que eu fiz ali de clientes que eu mostro passo a passo de como que eu executei a criação do projeto, a questão do decalque, quanto que vai ficar, como que você faz para desenvolver o seu decalque dentro da, para poder passar ele para a impressora, para fazer um decalque impresso ali, tá? A questão de técnicas, a parte de traços, sombra, aplicação sólida, cobertura, o que você não pode fazer na pele humana para não machucar, a questão de como que funciona a pele na hora de pigmentar, atendimento, também a questão de como você organizar a sua agenda, aplicativos que você pode usar para poder fazer um agendamento legal ali, o marketing, como você faz a postagem, criação de conteúdo, divulgação nas redes sociais, tá? Bem legal essa parte também, e a parte de gestão, a parte de gestão financeira, a parte de como você criar um projeto e um planejamento para a sua carreira para você crescer, tá? E além das tatuagens e de todas as tatuagens que estão lá dentro, tá? Então é um curso bem completo, até difícil de falar tanta coisa que tem lá dentro, mas vale bastante a pena, beleza? Então, pessoal, boa sorte para todo mundo aí, bons estudos para todos, tá? Aproveitem ao máximo o curso, a última chance de vocês, a última turma que a gente vai fazer, tá? Aproveitem esse desconto aí também que está disponível, qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de fazer a inscrição, só chamar a gente, o link para o pessoal do suporte está lá no meu Instagram, no link da Bill, tá? E quem quiser também fazer mais alguma dúvida, eu vou deixar um box de perguntas no meu stories, tá? Então, pessoal, valeu, boa noite para todo mundo, grande abraço para todos, sucesso, evolução aí, e tamo junto, pessoal. Obrigado.